Fala galera! Começando mais um Adrogamers! Hoje nós vamos ter mais um unboxing aqui no canal, hein? Mais um unboxingzinho pra galera De umas coisas bem legais, olha aqui, olha aqui Vai ter um console ultra irado E aqui uns controles, uns controles aí Vamos lá, vamos ver o que tá chegando aí, o que tá chegando? Vamos nessa! Fala galera! Começando mais um Adrogamers! Você já sabe o que tem que fazer, né? Já passou a aberturinha Dá aquele like maneiro Aperta aí no inscreva, se bate no sininho aí Aqui batendo no sininho, você pode marcar as notificações E você sempre vai saber quando tem vídeo novo Beleza? E quem puder, torne-se membro do canal Tornando-se membro do canal Volta e meia aí Tem uns sorteios, tem umas coisas legais Outro dia o cara ganha um Unicone de Nintendinho aí Com dois controles sem fio Em breve aí vai chegar outro sorteio aí Entra aí Vai ser tipo aquela rifazinha baratinha de três Cara, é três pila o membro mínimo, cara Você ajuda o canal e de repente leva uma parada de lambuja aí Valeu! Vamos nessa pro unboxing aí de hoje Eu tô aqui com um console E tô aqui com os controles Então vamos nessa, né? Vamos abrir primeiro os controles O que que mandou foi o João Paulo Beijo do gorda aí pro João Paulo Faz tempo aí que eu não fazia um unboxing legal Eu não abri não, gente Aqui veio o correio e deu uma rasgada aqui Tomara que eu não tenha roubado alguma coisa Não precisa nem usar o... E pra eu nem abrir Agora nem abro mais nada Só abro tudo na frente da câmera, né? Depois daquela vez que veio uma pedra dentro da parada Mas parada assim de videogame A gente não sabe nem do que se trata Eu acho que os caras do correio são tão burros Quem nem sabe É, aqui tem um esparadrapo Os João Paulo acho que meteu um esparadrapo aí Acho que não tá violado não Esparadrapo Olha lá É, os controles estão aqui Não é pedra dessa vez Olha aí, galera Primeiro item aqui Controle do Xbox clássico Eu só tinha um controle do meu Xbox Então eu queria ter um segundo Aqui Aqui é o controle do Xbox clássico Esse carinha aqui Quem não conhece é esse cara aqui Eu tô pegando uns joguinhos Pegando umas coisas Vou botar o bichinho pra funcionar A puta tá bonitinha, hein, cara O cara é uma dor limpinha Legal, cara Eu gosto muito desse controle A galera não gosta Mas eu adoro esse controle Olha aí, galera É um ótimo Outra coisa boa desse controle do Xbox clássico É o tamanho É o tamaninho do... É o tamanho do fio É o clube que tá meio zoado aqui, né E tinha uma parada que encaixa no Xbox Aí depois tem que comprar esse adaptadorzinho Abre o quebrado Porque aqui vai um cabinho pro outro Porque esse aqui não encaixa aqui, ó Então adaptar esse adaptadorzinho Ele vira uma parada que encaixa aqui Então vamos ver se tá ali dentro Senão tá quebradinho Mas o controle tá em bom estado Então vai ter que comprar essa pontinha Isso aí, pô, que bizarro, né Uma pena Na foto não deu pra ver isso Mas depois a gente vê isso aí O bicho ali é gente boa A gente dá o jeito Descobre aí como é que tava o negócio Olha aí, ó Outra é isso aqui, ó O controle de 3D Olson Cara, é muito raro ver com essa tampinha de expansão aqui, ó Quem não sabe, o 3D Olson só tem uma saída de controle Aí você vai ligando um controle no outro, assim Pra ir pro coleguinha do lado Esse tá com a tampinha de expansão É raro ver isso, hein Ó Aí tem a entrada no outro, segundo controle O segundo, o terceiro, o quarto E por aí vai Agora como é que bota isso aqui? Vamos no serve Vou tentar colocar sem estragar Entrou, encaixou Aí, ó Tá bonitinho, bem cuidadinho Esse aqui tá com um cabinho legal Rosa linda É, não tá um pedacinho ali do controle não Tá faltando aquela birrochinha que liga aqui a pontinha Porque o controle redonda aqui, ele vira outra parada Tipo um adaptador Eu nem sei porque o Xbox fizeram isso, né O Xbox clássico fizeram essa loucura aí Que eu não entendi Agora vamos pra esse cara aqui Não vou falar, hein Vou esperar vocês verem Não vou falar Depois eu falo sobre ele Esse aqui foi enviado pelo Arnaldo lá do Rio de Janeiro Grande Arnaldo Já comprei 40 e 200 coisas com ele Olha aí Não, olha isso, cara O Correio pode jogar futebol com isso aqui Bom que eu tava precisando ali de plástico do olho Vamos lá Jogar ali Dá pra jogar futebol com essa parada aqui, velho E coisa que o Correio adora, né Que é jogar futebol com as encomendas da gente Ó, tcharam Saturnão Nacional Branco Olha aí Muito maneiro Tá bonitinho Tá faltando só o espelhinho aqui Porque esse espelhinho meu estava sempre Esse aqui não foi compra Esse aqui foi um rolo Esse aqui não tá lendo CDs, tá E eu tinha um funcionando E eu enviei pra ele Eu enviei lá pro Arnaldo Funcionando Ele me deu uma grana de diferença E mandou esse sem ler Sem ler CDs Tá aí Depois que faz esse bicho ler CD de volta A vida E joga com ele bastante aí Isso aí, raça Aí, ó E tá bonitinho, cara Tá branquinho Não tá aquele amareladácio Tá bem bacana Só tem que ir atrás Acho que eu já ia ter que ir atrás Do meu preto mesmo Tá faltando aqui a Ali tem um Tipo um Um acrílico Transparente Alguma coisa E a Tectoy maldita Não botava esses videogame Bivolt Aqui é tudo 220 Eu tenho que usar o estabilizei Pra poder transformar 220 Ali eu tô no break também Às vezes eu ligo no break Vai dando no break Que bacana Eu já tenho um branquinho Que inclusive eu peguei com o Arnaldo Só que o meu branquinho é japonês É Japafo Agora eu tô com Um branco Tectoy Isso aqui Depois eu vou botar um controle Vou ajustar Vou ver qual é o problema Se tem ajuste Se tem que trocar o leitor Se tem que Se é Se é Capacitor Fazer um recap Depois eu vou Ajeitar isso aqui Dar um tapa bonito Botar um controle Botar um cabito a ver E botar pra vender E botar pra vender Pra vender aí E ganhar um dinheirinho Aceito rolo Por outros videogames também Vocês já fiquem ligados aí Que esse aqui Vai ser consertado Pra ir pra jogo Pra ir pra rolo Tá Então vocês fiquem sabendo Que isso aqui Ou vai pra venda Ou vai pra rolo Vou só botar um joystick nele Dar aquele tapa Como eu disse Ele tá sem ler CDs DVD não Porque ele não lê DVD Depois eu vou descobrir O que que tá acontecendo A lente tá bonitinha Tomara que seja coisa pequena Tomara que dê certo Né? Então é isso aí Raça Esse foi o unboxing de hoje Muito obrigado Pela presença E não esqueça De dar o like Se vocês curtiram o vídeo Eu tô pensando aí E amanhã Acho que vai rolar Uma live Hein Raça Amanhã Acho que vai rolar Uma live Eu tô pra fazer Uma live especial Dos 12 mil membros Muito obrigado Pela presença Batei os 12 mil membros Então de repente Amanhã rola uma live Terça fire Que dia é hoje do mês Eu nem sei que dia é hoje Tá só a capinha do celular Que o celular não tá aqui É... Bom Então amanhã Terça fire Talvez tenha aí Uma live Vamos ver Vamos ver Vamos ver como é que vai estar O estado de espírito Porque ainda não comprei Minha cadeira gamer Ainda não deu o que Os QSJ Som alto De uma cadeira gamer Tá caro pra burro De repente Quando tiver uma cadeira gamer Vai ter live Três vezes por semana Mas por enquanto aí Eu tô fazendo terça e quinta Semana passada eu não fiz Porque eu tive que trabalhar O dia inteiro Fazer um monte de coisa Gravar vídeo Não deu pra fazer Fiquei quebradaço Fazendo outras coisas por fora Aí não deu pra gravar vídeo Porque eu tava muito cansado Mas amanhã eu vou tentar Amanhã eu vou tentar Valeu raça Aquele abraço grande aí Obrigado pela presença Tamo junto Campeão 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 Tchau.